Fala palestrino, fala palestrina, sejam todos bem-vindos aqui ao Palestra TV e hoje vai rolar mais um show do porcão. Antes de começar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Muita gente que assiste os vídeos aqui não é inscrito, então por favor se inscreve. Os vídeos estão cada vez mais legais, eu estou trazendo mais convidados interessantes, então quanto mais vezes mais pessoas se inscreverem, mais vai ajudar a gente aqui a crescer, tá bom? Então hoje o convidado é o Paulo Marangoni do Verdão Info, espero que vocês gostem e roda a vinheta! Então pessoal, conforme eu falei para vocês agora há pouco, estamos aqui com ele, Paulo Marangoni, é isso mesmo? É isso mesmo, isso aí. Paulo que é da página Verdão Info, do canal do YouTube também Verdão Info. Exatamente, a gente está ali falando sempre sobre Palmeiras, há quase seis anos já, então para quem não conhece ainda meu canal no YouTube, canal Verdão Info, então já se inscrevam também, o Instagram acho que mais gente conhece, mas é sempre bom ressaltar aí, verdão.info, e já há quase seis anos falando de Palmeiras, atraindo uma galera bem legal ali comigo, já pude fazer vários amigos, é uma coisa muito legal, me sinto muito bem fazendo, principalmente as entrevistas, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer agora, especialmente nesse período que a gente está vivendo aí, a gente vem fazendo as lives, então é um trabalho bem legal, voltado a entrevistas e voltado também a opiniões, né? A gente sempre dá nossos sotaques aí sobre Palmeiras e traz informações também, mas é isso, estou acompanhando o trabalho de vocês aqui também, muito legal, parabéns também. Que bom, não, legal, eu entrei no seu canal esses dias aí para ver alguns vídeos, algum material, nossa, meu, tem muita gente lá, você fala, caramba, olha quem que ele conseguiu falar, muita gente bacana, o pessoal das antigas, e eu acho que você vai se dar até bem nesse programa, porque você, que é o rapaz das informações, acho que é capaz de você ter uma melhor, ir melhor do que a galera que está passando aqui pelo jogo. É, eu vou te falar que eu realmente sei muita coisa, mas assim, como a gente anda, sempre pesquisa e coloca no papel e tal, eu costumo falar assim, que eu sou um bom pesquisador, eu sei onde achar tudo, mas nem sempre tudo é guardado na cabeça, né? Então vamos ver se hoje, vamos ver se hoje eu consigo lembrar de algumas coisas, mas realmente, eu tenho muita informação guardada na cabeça, vamos ver se durante o programa não vai bater aquele nervosismo também, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos tentar. Vamos ver se te ajuda. Agora, antes de começar, eu queria ver o que você falou aí, você começou faz seis anos. Como é que começou essa história? Como é que você resolveu criar isso, ir atrás das informações? Você se espelhou em alguém ou você decidiu fazer pelo amor ao clube mesmo? Como é que foi? Então, começou mesmo como um hobby. Eu acabei de ser formado na faculdade em 2014, né? Terminei minha faculdade em 2014. Fiz jornalismo, né? Para quem não sabe. Então, já que, aquela coisa, né? Você acabou a faculdade, você já quer fazer alguma coisa da sua área e tal, você está louco para entrar em algum lugar, só que a gente sabe que não é bem assim, né? E aí eu vi que muita gente estava arriscando fazer algumas coisas para a internet, já na época, né? Hoje, acho que é mais ainda, mas na época já tinha muita gente escrevendo, e eu mesmo escrevia em blogs e tudo mais. E aí, era um ano que o Instagram não estava, assim, começando, mas ele já estava, ainda estava no início, né? Eu lembro que minha conta pessoal, eu fiz em 2013, minha conta pessoal. E aí, o Verdão Info eu criei em 2014. Então, quer dizer, eu comecei a acompanhar no Instagram, eu via, que tinha muita gente fazendo páginas sobre o Palmeiras. Colocava lá uma imagem, detalhava uma legenda, enfim, dava a sua opinião de vez em quando. Aí, enfim, acabei a faculdade, né? Férias da facul, férias não, eu tinha acabado a facul já, né? Então, ia mais um lugar para aula, estava desempregado na época. Falei, ah, vamos tentar fazer alguma coisa aqui de casa mesmo, né? Vamos tentar me arriscar. Eu vi muita gente fazendo muita página da época, que hoje nem existe mais, mas as páginas faziam, e eu via que tinha uma quantidade grande de seguidores. Aí eu falei, pô, eu acho que eu consigo fazer parecido, né? Vamos tentar. E aí, criei no final de 2014, e eu acho que eu criei até numa época boa, porque o Palmeiras tinha acabado de permanecer na primeira divisão, né? Tinha escapado do rebaixamento, né? Naquele ano de 2014, foi bem complicado para a gente. Escapamos na última rodada. Então, o que aconteceu? No final daquele ano, veio o Alexandre Matos, com um monte de contratações, veio a Crefisa, o Allianz Parque a gente já tinha jogado duas vezes lá, mas o ano de 2015, que foi realmente o... Tivemos aquela sequência em casa, né? Claro, enfim, dá para dizer que o Allianz Parque praticamente começou o pontapé inicial em 2015, então foram muitas novidades, né? De 2014 para 2015. Teve a ascensão do Gabriel Jesus nesse período, então foi muita coisa, muita coisa. Então eu dei sorte nisso, né? Porque todo dia tinha notícia, seja de saída de um jogador, seja de chegada de algum jogador, porque mudou tudo, né? Sim, sim. Para quem lembra, do final de ano... É, aquele ano lá, todo dia era uma contratação nova. Sim, você lembra? Sim. Verdade. Foi muitas vezes... Roberto, veio a galera toda, né? Nossa, o Dudu depois, né? Comecinho de janeiro, aí veio o Zé Roberto, entre outros, né? Nomes até menos conhecidos. E foi legal porque, como eu falei, na época tinha uma notícia por dia, seja de saída de algum jogador, seja de alguma chegada. Então, como eu sempre gostei de jornalismo, sempre gostei de dar minhas opiniões também, eu falava, puta, eu preciso fazer alguma coisa, né? Tem um monte de coisa acontecendo no Palmeiras, já estava prevendo que essa reformulação, e acabou sendo mesmo, né? Porque o Palmeiras, depois disso, começou a ganhar os títulos. Sim. Já estava prevendo que o Palmeiras ia virar a chavinha ali, eu falei, nossa, eu preciso estar no meio de alguma forma. E a forma que eu achei foi essa, né? Já aproveitando que tinha acabado a faculdade e tal, eu estava num tempo mais ocioso ali, eu falei, vamos arriscar, mas não pensando que ia dar no que deu, sabe? Foi mais pro hobby mesmo. Aí, depois que eu comecei a atingir alguns números legais, aí a gente foi, de certa forma, profissionalizando, né? Enfim. Que legal, que bacana. É, a gente vai meio que nessa mesmo, né? Porque começa a ver as páginas, você se empolga, você se anima, você fala, pô, eu tenho condições de atingir esse público, né? É isso. Da opinião também. E é bem legal. Então, podemos começar o jogo? Está preparado? Bora lá, estou preparado. Vamos lá. Fechou. Então, beleza. Então, bora lá. Vai começar agora com as 10 perguntas do Show do Porcão e valendo! Inspirado em grandes clubes europeus, o Palmeiras manteve uma equipe B, de 2000 a 2013, para a formação de jovens talentos que não tivessem espaço na equipe principal. Na Copa São Paulo de 2005, aconteceu um evento inusitado. Os times do Palmeiras A e B se enfrentaram no mata-mata. Quem que venceu aquele jogo e qual foi o placar? Alternativa A, 1x0 para o time A. Alternativa B, 2x1 para o time A. Alternativa C, 2x0 para o time B. E alternativa D, 4x0 para o time A. Olha, eu tenho quase certeza, 90% de certeza que o time A venceu. Não lembro exatamente o placar, mas eu vou colocar a última alternativa, 4x0. Então, vai fechar na alternativa D, 4x0 para a equipe A. É, eu fecho no 4x0, eu não tenho certeza. É mais um chute porque eu sei que ganhou, mas o placar eu não vou lembrar. Então, vou colocar uma goleada aí. Beleza, então. Já fechou, eu senti até confiança na sua resposta, apesar da dúvida. É, sim, vamos lá. Acho que sim, acho que está certo. Então, vamos lá, vamos ver se você acertou ou não. Boa. Boa, acertou, 1x0. Isso aí. Vou trazer uma goleada do time principal aí na equipe B. Segunda pergunta. Na Libertadores de 99, qual foi a sequência de times que o Palmeiras enfrentou no mata-mata? Alternativa A, River Plate, Corinthians, Vasco da Gama e Deportivo Cali. Alternativa B, Vasco, Corinthians, River Plate e Deportivo Cali. Alternativa C, Vasco, Corinthians, Deportivo Cali e River Plate. Ou alternativa D, Corinthians, Vasco, River Plate e Deportivo Cali. Olha, é até vergonhoso se não acertar essa, porque eu falo tanto disso, só que deu uma confundida agora. É, bagunça, bagunça. Ó, eu vou por eliminação, assim, as duas últimas não é. Eu acho que eu vou colocar a segunda, a B. B de bola. Vasco, Corinthians, River Plate e Deportivo Cali. É, eu vou nessa, eu vou nessa. Essa eu não tô um pouco na dúvida, mas assim, eu acho que é essa, assim, vamos lá. Eu fecho na B. Então, alternativa B foi sua resposta, vamos ver se você acertou. Boa, garoto. Boa. Bate aquela dúvida só de, sabe, mas, é, acho que era essa mesmo. É, porque a gente acaba invertendo as ordens aqui, dá uma confundida mesmo, né, essa é a ideia. É isso aí. Então, você acertou mais uma. Duas perguntas, dois acertos. 100% de aproveitamento até agora. E vamos para a pergunta número 3. Qual jogador do Palmeiras ficou conhecido como pai da bola nas décadas de 40 e 50? Alternativa A, Ministrinho. Alternativa B, Fab. Alternativa C, Valdemar Fiúme. Ou alternativa D, Mazola. Nossa, eu confesso pra você que, nas antigas, eu não sou muito bom, viu? Ainda mais década de 40. É, essa é bem antiga. Mas, essa é, bom. Ó, eu vou colocar... Eu vou na letra C. Valdemar Fiúme. Valdemar Fiúme. Mas, essa eu tô na dúvida, cara. Eu vou, posso mudar? Eu vou mudar, vai. Pode, pode mudar. Ó, eu vou, bom. É que é complicado essa. Eu, bom, eu vou na A, vai. Eu vou mudar, eu vou colocar A. Alternativa A, então, Ministrinho. Vai fechar nessa? É, eu vou fechar nessa. Meio, bom, vamos lá. Eu vou fechar nessa. Bom, beleza. Então, vamos ver se você acertou. É, eu tinha certeza que aconteceu. Pô, você falou ainda. É, ué, eu tinha certeza que aconteceu, mas tá bom. Eu tava na dúvida entre essas duas. Mas tá valendo. Então, ó lá. É, terceira pergunta. Primeiro erro. Continuando os dois a zero. Vamos pra quarta pergunta agora. No segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista de 93, entre Palmeiras e Corinthians. Palmeiras acabou ganhando por 4 a 0. Quem foi o marcador do primeiro gol palmeirense naquele jogo? Alternativa A, Zinho. Alternativa B, Evair. Alternativa C, Rivaldo. Ou alternativa D, Edmundo. É mais uma que confunde minha cabeça, sabia? E eu não assisti a reprise que passou recentemente. Eu lembro que eu tive um compromisso no dia. Mas lógico que independente disso, era pra eu saber. Só que bate aquela dúvida, cara. Bate aquela dúvida. Mas eu vou colocar... Eu vou colocar ozinho. Vamos de letra A. Letra A, Zinho, então? É, eu tô na dúvida essa. Não vou garantir que eu... Mas eu vou colocar ozinho. A dúvida ficaria em qual? Nozinho mais quem? Ah, acho quezinho e Edmundo, talvez. Eu vou colocar o Edmundo agora, vai. Vamos colocar o Edmundo. Vai mudar de novo? Vou mudar de novo e eu acho que vou acertar de novo. Não tem problema. Vamos no Edmundo, vai. Então vai fechar no Edmundo. Fechar no Edmundo. Então vamos lá. Vamos ver se... Com essa. Rapaz. Ah, é difícil, hein? É difícil. Pô, mas você acertou as duas e mudou no meio do caminho. Então, eu não sei o que eu tô falando. Eu não vou mudar mais, ó. Daqui pra frente eu não mudo mais. Tá combinado. É, vamos ver se dá sorteio. Você tá acertando, é que você tá mudando na dúvida. Tá mudando e tá acabando errando aí de besteira. Que besteira. Sim. Mas vamos lá. Então vamos lá. Vamos pra quinta pergunta. Estacionou nos dois acertos. Mas ainda tem cinco perguntas ainda pra você garantir os pontos. Não são mais seis? Acho que são mais seis. Seis, mais seis. Com a quinta são seis. É isso aí. Bora lá. A quinta é o primeiro da história do Palmeiras na Libertadores. Acho que essa você vai acertar. Alternativa A, Borja. Alternativa B, Tupanzinho. Alternativa C, Alex. Ou alternativa D, Ademir da Guia. É, essa facilitou pra mim as coisas. Essa aí eu tenho minhas listas aqui. Eu vou colocar o Alex, né? Doze gols. Ah, essa daí. Então o cara já tá respondendo até a quantidade de gols. Não tá garantido. Isso aqui não tem nem muito suspense pra fazer, porque você acertou. É isso aí. Doze gols. Alex. Então agora você acertou três. A terceira de cinco. Tá indo bem. Vamos pra sexta pergunta. Qual é o recorde de público do Allianz Parque? Alternativa A, 41.265. Alternativa B, 41.277. Alternativa C, 42.359. Ou alternativa D, 40.986. Eu acho que chegamos nos 42.000, sim. Eu não vou lembrar exatamente o jogo, mas eu vou na letra C. Letra C? Eu fecho na tela. 359. Isso. Vamos ver se você acertou. A resposta está agora na tela. Nossa, não era. Eu achei que tinha chegado aos 42.000 já. É, não bateu ainda os 42. 42.000, 45.000. Não batemos ainda. Tá bom. O jogo da entrega das taças, da taça, né? Do campeonato brasileiro daquele ano. Foi, era esse que eu estava imaginando mesmo. Mas eu achei que tinha chegado aos 42.000. Não batemos essa... Ainda não batemos. Isso aí. Então, vamos pra sétima pergunta. E continua com três acertos. Quantos gols marcou o Alex Mineiro no segundo jogo da final do Campeonato Paulista de 2008? A, dois gols. B, um gol. C, três gols. Ou D, quatro gols. Ah, foram... Foram três gols. Três gols. Essa parece que pra você foi mais tranquila. Foi. Foi mais tranquila. Eu tenho quase certeza. 95% de certeza. Eu nunca vou ter 100%. Só aquela da Libertadores. É. Você pode até ter a certeza, mas na hora sempre vem a dúvida, né? Sim. Acertou. Boa. Podia ter feito quatro, né? Mas na verdade um dos gols acabou sendo contra. Foi, foi mesmo. Então você agora já está com quatro acertos. Vamos pra pergunta número oito. Ó, dos vídeos anteriores que saíram aí nas últimas semanas, você está indo bem. Se acertar as três aí, você atinge o G4 aí do ranking. Bora lá. Em 2016, o Palmeiras se insagrou N a campeão brasileiro. Quantas derrotas o Palmeiras sofreu naquele campeonato? Cinco derrotas, seis derrotas, quatro derrotas ou sete derrotas? Ah, é difícil essa, hein? Na verdade, eu até, eu acho que eu tenho até uma ideia, mas é aquela coisa, não vou ter certeza também. Mas eu vou colocar quatro derrotas apenas. Quatro derrotas, letra C então? Letra C, é. Quatro derrotas, eu vou nessa. Beleza, então. Agora nós vamos conferir a resposta certa. E foram sete derrotas. Uma a mais. Na verdade, duas a mais, né? Duas a mais. Duas a mais. As quatro derrotas foi em 2018. É, sim, 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 acho que eu confundi, confundi os campeonatos. Mas foi mesmo, o Palmeiras perdeu bem menos em 2018. Bem menos não, né? Mas quatro derrotas é impressionante. É, quatro derrotas para um campeonato de 38 jogos é bem baixo no Palmeiras. Foi, foi. Então, agora faltam as duas últimas. Dá para chegar aí de você acertar as duas próximas, você vai a seis. E passa de ano aí um pouquinho acima da média. Legal, bora lá. Nona pergunta, vamos lá. Quem foi o jogador que mais fez jogos no antigo Parque Antártico? Marcos, alternativa A, Ademir da Guia, Galeano ou Veloso? Ai, ai, ai. Bom, nossa, pergunta... Mas eu vou colocar... É difícil, porque eu acho que talvez seja até o Ademir da Guia, mas o Ademir da Guia começou um pouco... Bom, antigamente eles jogavam em outros estádios, eu acho, né? Algumas épocas, mas... Eu vou colocar o Ademir da Guia, vou colocar o Ademir. Vai fechar nele, então? Fecho no Ademir. Pô, mais de 900 jogos pelo Palmeiras, Não é possível que grande parte deles tenha sido no antigo palestra e, consequentemente, tenha sido maior. É o que eu... Enfim, eu não tenho certeza dessa, mas vamos lá. Então vamos ver se você acertou. A resposta certa é... É o Marcão, cara? O Marcão. É o Marcão. Nossa, eu não sabia dessa. Deve ser bem próximos os números, eu acho. É, são próximos. Ele está com, se não me engano, são 212 jogos. 221 ou 212, alguma coisa assim. E o Ademir vem logo na sequência que ele. Tá bom. Tentar fazer pelo menos 5, né? Para ficar na metade. Para ficar na metade. Então vamos ver agora a décima e última pergunta, para garantir. Eu não sei. Eu acho que nessa daí vai ser uma... Que você também não... Vai ficar bastante na dúvida. Vamos lá. O Palmeiras jogou no Parque Antártica de 1917 a 2010. Lá foram 1.570 jogos, 16 títulos conquistados, 3.693 gols feitos pela equipe Alviverde. Deste total de jogos, quantos que o Palmeiras venceu no estádio? Alternativa A, 877 vitórias. Alternativa B, 1.253 vitórias. Alternativa C, 1.065 vitórias. Ou alternativa D, 982 vitórias. Quantos jogos foram mesmo? Só para... Está pequenininho para mim aqui. 1.570. 1.570 jogos. Desses... A pergunta é vitórias, né? É. Quantas vitórias no total? Vamos lá. É complicada essa também. É, essa é complicada. Números assim, vai ter que ser um pouco no chute também, né? Mas assim, dá para ter de repente uma ideia, talvez. Fazer uma relação com o Allianz Parque, por exemplo. Deixa eu ver. Imagino que seja... É, essa é difícil. Você repete para mim, Guilherme? Só para... Porque está pequenininho para mim. Claro, não. Tranquilo. Foram 1.570 jogos. Certo. As alternativas das vitórias são Eu vou na C. 1.065 vitórias? Isso. Você analisou de que forma isso? Fez uma conta rápida? É, porque 1.500 jogos. Eu acho que, pô, geralmente quando o time joga em casa, a probabilidade de vencer é maior, né? Tem os empates. Palmeiras, claro que perdeu algumas também. Fiz uma relação mais ou menos aí. Eu estou em dúvida, na verdade, entre as duas últimas, mas eu vou colocar 1.000 e pouquinho aí. 1.065, então, alternativa C, né? É, eu não vou mudar, porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu. Eu vou colocar essa, vai. Então, beleza. Vamos ver agora se você acertou a última resposta. Acertou. Ah, já bem. Boa, boa, boa. E ainda bem que você não mudou. Sim, fale. Porque você já tinha errado duas por causa disso. Agora pensando aqui, eu falei, meu, ele não pode mudar agora. Por favor, não muda. Eu falei que não ia mudar, não mudei, tá? É, isso aí. Então, acertou, ficou com cinco pontos. Poderia ter, então, se não tivesse rateado naquelas outras lá, mas foi bem. Felizmente. E até um número legal, desses 1.570 jogos que o Palmeiras fez lá, a gente perdeu menos de 200. Então, também é um número bem baixo. Bem baixo. Eu imaginava até um pouco mais. É, foram 188, 180 alguma coisa, parece. Então, a gente até que tem números excelentes, né? Dá uma média de 70 e pouco por cento no estádio. Sim, é, eu fiz essa relação. Então, o Palmeiras no Allianz Parque, se eu não me engano, tem mais ou menos isso também. Então, a gente vai tentando fazer. Eu fiz mais ou menos essa relação. Deu certo. E é isso. Encerramos mais um Show do Porcão. E aí, gostou? O que você achou? Ficou bem? Não, gostei bastante. Gostei bastante. Eu poderia ter ido melhor, né? Infelizmente, mas... Gostei, gostei do formato. Tá de parabéns aí. Vou começar a acompanhar sempre agora os próximos participantes. E ideia genial, assim. Eu acho que achei muito legal você chamar aí a galera da mídia alternativa, né? Sim. Já assisti algumas outras também, participantes. E a galera tá mostrando que tá afiada, né? Tá tão bem. Ah, tão indo bem. Tão indo bem. A média é boa da galera no geral, né? Então, gostei. Continue firme aí. Gostei muito do canal. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado. Tão junto. É isso aí. Que bom, cara. Fiquei muito feliz de você ter participado. A gente se conhece há pouco tempo, né? A gente começou o contato rápido, mas foi muito atencioso. Quis participar logo de cara. Então, eu agradeço muito a oportunidade também de usar um pouco do seu tempo aí pra gente fazer essa brincadeira. É uma brincadeira, mas também é bacana porque a gente aprende um pouco mais da história do clube, né? Que é super importante. A gente que tá em casa ainda nesse lance da quarentena, também aproveitar pra brincar entre família, né? Pra ver quem sabe mais da história. Então, a ideia surgiu disso mesmo. Poxa, vem uma nova safra de torcedores aí. Que é o pessoal da tecnologia, do celular, que não acompanha talvez tanto e que com esse tipo de brincadeira eles possam participar mais e acompanhar mais. Gostar ainda mais no estádio. Enfim, de todas as formas. Eu diria que essa geração já veio, viu? Já tá aí, já, né? Já tá aí. Já tá aí. Já tá aí. É o futuro, sem dúvida nenhuma. Mas é legal, é legal a gente poder também, de certa forma, trazer as informações pra eles também, né? E fazer com que eles entendam um pouquinho mais a história também do Palmeiras pra que eles valorizem a história do Palmeiras, não só o presente, né? Exato. Não, bem bacana. Eu vou aproveitar aqui esse espaço, então. Eu vou deixar as suas redes sociais aqui, tanto o Instagram quanto o YouTube. É claro que os seus canais aí tem mais gente do que nos meus, mas aí a gente consegue trocar e fazer esse cruzamento com a galera que me segue, com o seu também. E é isso, cara. Obrigado mais uma vez. Fiquei muito feliz que você tenha participado e gostado da brincadeira. Tamo junto, obrigado. Galera que assistiu até o final aqui, deixa o like, se inscreve no canal, vai lá no Verdão Info também, segue o pessoal lá. É muito legal as histórias, eu tô acompanhando mais de perto agora, é muito bacana as informações, a gente aprende muita coisa, sabe de coisa que a gente não faz nem ideia, tem muita informação bacana lá. Então, acompanha a gente nas redes sociais e é isso aí. Valeu, valeu Paulo. Obrigado de novo. Tamo junto. Que é isso, muito legal ter participado. Valeu. Valeu, galera. Obrigado.